Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe de forma poderosa, maravilhosa. Agora são 18 horas, é o horário oficial da nossa oração de quebra de maldição. Estou parado aqui, estou indo à casa do Senhor, daqui a pouco, às 19h30, nós vamos ter o culto da quebra de maldição na Avenida CUPEC 5019, tá? E você é o nosso convidado todo especial. Amados, nós sabemos que o Salmo 91, Deus inspirou esses salmos para que pudéssemos confessá-los, né? Quando você lê o Salmo 91, você está confessando autoridade sobre todos os mares dessa terra. Porque esses salmos nada mais é que um bombardeio de pancada no inimigo, onde a maldição ali é quebrada, os demônios são cancelados e anulados pelo poder maravilhoso de Deus, tá? Antes da gente ler o Salmo 91, eu vou pedir para você o seguinte, compartilhe agora essa leitura e essa oração para abençoar todas as pessoas que estarão fazendo essa oração juntamente conosco, tá? E não esquece de se inscrever no canal aí, clicando no sininho e na palavra todas e na plataforma que você está me vendo, Instagram, Facebook, você me segue, tá bom? Que eu tenho certeza que Deus certamente vai te abençoar. Eu quero deixar uma palavra para você antes da gente ler o Salmos 91. Nunca percam a oportunidade, tá? Uma palavra falada, uma flecha lançada e uma água que passou, elas não tornam. Nunca percam a oportunidade. Não fique com medo, receoso. A Bíblia fala de um cego e mendigo chamado Bartimeu. Ele nunca teve a oportunidade. Estava sentado à beira do caminho. Quando ele ouve o tropéu da multidão e ele pergunta quem era, eles falam que era Jesus. Aquela era a oportunidade de mudar a vida dele. O que ele faz? Sem poder, sem ajuda, sem enxergar, mendigo, sem poder tocar nas pessoas, se aproximar das pessoas porque era proibido pelo fato dele ser cego e mendigo. Ele mesmo assim, ele não perdeu a oportunidade. O que ele fez? Se levantou, meu amado. E mesmo cego, saiu. Sabe? Tateando, né? Tocando. E gritava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tentaram parar ele. Tentaram falar pra ele calar a boca e cada vez ele gritava mais. E ele fez, meu amado, com essa atitude tão preciosa, que é o que Deus quer ver na gente, ele fez Jesus parar. Jesus parou pra ele, meu amigo. Ainda perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu torne a ver. Ele nem pediu pra ter dinheiro, pra parar de ser mendigo, não. Ele queria enxergar porque ele queria ter as oportunidades, ele queria ver as oportunidades porque ele sabe que se ele voltasse a enxergar, ele mudaria a história dele. E Jesus concedeu aquela petição e ele, saltando de alegria, glorificou o nome de Jesus porque ele foi curado. Mas por que que ele foi curado? Quero te ensinar isso. Jesus passou e foi embora. Ele levantou e foi atrás. Ele não deixou passar a oportunidade. Tem gente esperando que Jesus vai até ele. Tem gente querendo que Jesus faça parte dele. Não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir a ele. Ele já fez a parte dele na cruz. Ele já sacrificou já por você. Agora é você que tem que tomar a atitude e fazer a sua parte. E aí ele vai te honrar. E aí ele vai te honrar. Tá bom? Vamos ver o Salmo 91. Essa palavra é poderosa, né? Quando você faz a sua parte, é o famoso voto de Ana, né? Voto de Jacó. Voto de Jefeté. Entre tantos outros. O voto de Esther. O voto de Ruth. Entre tantos votos. Eu tô te dando aqui mais um. Que quando a gente faz a nossa parte, Deus, ele faz a dele. Estamos vivendo o voto de Ana. Quem sentir no coração de querer ajudar no aluguel da igreja, que nós precisamos muito, muito. O voto de Ana é 33 reais. É a idade do Senhor Jesus. Tá? Você vai fazer o voto, não porque você tem dinheiro. Mas porque você crê. Ana fez isso. Ela não tinha nada. Ela era estéreo. Mas quando ela disse, se o Senhor me deres um filho, eu darei ele a ti. Deus deu o filho a ela. E ela devolveu o filho pra Deus. Claro que ela teve outros filhos, né? Mas Deus a honrou pra que ela pudesse honrar a Deus. Quando você faz o voto de Ana, você tá falando, me honra que eu vou te honrar. Tá bom? Vamos ler o Salmo 91 em voz alta e você repete comigo bem alto pra humilhar o diabo. Vamos lá. O que habita no esconderijo e do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque os seus anjos dará ordens até ao respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma perna. Pisarás o leão e a ásbide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conheço o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai. Nós oramos às 18 horas a oração de quebra de maldição, meu Deus. Quebra agora a maldição hereditária, proferida, a obra de bruxaria, de macumba, de magia negra. Vai à nossa frente e desfaz o laço, as amarras, o inimigo. Que a vida dessa pessoa possa andar novamente. Que a vida financeira seja destravada, a vida sentimental também. Toca, meu Deus. Faz a tua obra, meu Deus, e mostra pro inimigo que o Senhor é maior que tudo. Eu te peço e declaro pela nossa fé que a maldição está quebrada. Consagra o nosso copo com água, meu Deus. Coloca poder e unção. Quem beber desta água seja livre e curado. Eu abençoo, meu Deus, todos que estão no voto de Ana. O Senhor vai honrar eles e eles vão honrar o Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus filhos. Graças a Deus. ovelhinhas, não esquece de compartilhar, tá bom? Beba essa água, se lava com ela e você já está abençoado, já está curado em nome de Jesus. Eu volto ao vivo nove da noite ou sete e meia, né? Dá uma reunião no culto, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Se precisar, é só chamar. Deus abençoe. Amém.